Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! E o show não para! Banda Marcial José Rodrigues do Cabo de Santo Agostinho em julgamento! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Convidamos o maestro para receber certificado de participação juntamente com troféu e medalha nas mãos do professor Flávio, diretor musical da Abanfar IP. Amém. 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 Amém.